Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Em Apocalipse 6, de 12 e 13, João descreve o momento da abertura do sexto selo e seus acontecimentos. Tenho ouvido que esses eventos já aconteceram em 1780 na Inglaterra e 1866 na América do Norte, porém não entendo dessa forma. Bom, eu não lembro de ter acontecido em 1780 na Inglaterra e 1866 na América do Norte, porque eu ainda era pequeno. Então, quem fala que aconteceu em 1780 na Inglaterra e 1866 na América do Norte, deve ser alguma seita, alguma seita que tenha algum profeta ou profetiza que tira da cartola essas mágicas, porque isso não tem na Bíblia. A Bíblia não marca nenhuma data. Eu sei que os adventistas adoram, aquela profetiza falsa do adventismo, adorava marcar a data de fim do mundo e da volta de Cristo, né? Aí a turma ia para uma montanha, ficava tudo esperando e não acontecia nada. Eu falava assim, não, ele voltou, mas ele voltou para um plano estratosférico lá no céu onde... Ah, tá, legal, né? Então, o pessoal acreditava nela. Não, nada disso aconteceu. Você tem, no próprio livro do Apocalipse, você tem a chave para entender o livro do Apocalipse, a carta de Apocalipse, na verdade é uma carta, né, de João. Você tem a chave logo no primeiro capítulo. Olha que legal, vamos lá. Vamos ver o que ele diz. Onde é que está a chave? Você abriu uma porta, você precisa de uma chave, né? Então, procure sempre a chave para abrir a porta. Não queira arrombar a porta e já determinar que as coisas são assim. Ele diz no capítulo... No capítulo 1, ele diz no versículo 18. Versículo 17. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-lhe, não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Essas chaves da morte e do inferno também me fazem lembrar uma coisa, viu? Sempre que você falar que alguém foi no centro espírita e lá o médium trouxe o seu avô, sua avó, seu bisavô, Pedro Alves Cabral, qualquer um desses, mentira, é balela. Se trouxe, trouxe um demônio. Porque não é ninguém. Porque o único que tem as chaves, as chaves da morte, é o Senhor Jesus. E do Hades, não é inferno aqui, no original, não é inferno, é Hades. O único que tem as chaves, é o próprio Senhor Jesus. Nenhum ser humano tem essa chave para trazer uma pessoa do além, não é? Da morte. Aí ele, no versículo 19, agora ele vai dar a chave da interpretação do próprio livro de Apocalipse. Ele fala assim, escreve as coisas que tens visto, um. E as que são, dois. E as que, depois destas, vão de acontecer, três. Quais as coisas que João tinha que escrever que ele tinha visto? Ele estava vendo agora. É o que ele fala aqui. Eu vi, né? Eu vi, no versículo 12, E virando-me, para ver quem falava comigo, e virando-me, vi. Certo e cassisais de ouro, no meio do certo e cassisais, um semelhante ao filho do homem, etc, etc, etc. Então, o que ele viu, é o que está no capítulo 1. As coisas que viste. E as coisas que são? As coisas que são, tinham a ver com o período de João. E não só com o período de João. Com o período de João na Terra, e daquilo que João representava. O que João representava? João representava o cristianismo. O cristianismo na Terra. Então, aí, capítulo 2 e 3, Apocalipse, são as coisas que são. Por isso que lá atrás, no Evangelho, Quando, numa passagem, o senhor fala, Pedro pergunta para o senhor, E o que será deste? Apontando para João, E o senhor responde para Pedro, O que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Aí os discípulos até disseram, Será que ele não vai morrer? Será que ele não vai morrer? E muita gente pensava que João não ia morrer, Porque Jesus falou que queria que ele ficasse até que Cristo voltasse. Até que Jesus voltasse. Na realidade, o que ele estava dizendo é isso, Que João é o último de todos os escritores da Bíblia Que permanece até a vinda de Cristo. Por quê? Porque ele foi escrever Apocalipse. Apocalipse é continuação do Antigo Testamento. Porque nós temos o tempo da Igreja, Que começa em Atos, E vai até as últimas cartas ali da Igreja, Dos apóstolos e tal, Aí termina o tempo da Igreja. E Apocalipse? Apocalipse vem para tomar a história de onde ela tinha parado antes. Por isso que Apocalipse não é exatamente um livro sobre a Igreja. Ele é muito mais um livro sobre Israel e o mundo, E os gentios, do que sobre a Igreja. Por isso que ele fala aqui, Então, as coisas que viste, Já está muito claro, É o que ele estava vendo ali. O Senhor se apresentando como juiz, Porque ele vem numa configuração agora de juiz. Não é mais aquele servo humilde lá dos Evangelhos. Muita gente fala assim, Ah, eu não gosto de ler a Bíblia, Porque lá no Antigo Testamento, Lá tem Jeová, Que é muito terrível, Muito malvado, Muito irado, né? Que manda matar exércitos, As cidades inteiras. Eu gosto de ler o Novo Testamento, Os Evangelhos, Porque ali Jesus é só amor, É tudo amor. Bom, então nem Apocalipse você vai ver. Em Apocalipse volta, Essa configuração de Jesus como juiz. O mesmo Jesus, em Apocalipse, Vai destruir nações inteiras, Vai matar populações inteiras, É o mesmo Jesus. Numa outra configuração, Você tem um soldado da polícia militar, Você encontra ele na rua, Descendo o cacetete nos bandidos, Aí você encontra ele em casa, Sem a farda, Carregando o bebê no colo, Trocando fralda, Dando de mamar, É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Mas ele está numa diferente configuração agora, O bebê não é bandido, Ele não vai bater no bebê, Ele vai dar de mamar para o bebê. Então, Essas três coisas, Essas três chaves, Primeiro, as coisas que são. Segundo, Primeiro as coisas que vissem, Segundo as coisas que são. O que são é o perigo da igreja. Apocalipse capítulo 2 e 3. Acaba o capítulo 3, Nós vemos o Senhor falar para João, O seguinte, No capítulo 4, versículo 1, Ele fala assim, Depois dessas coisas, Depois dessas coisas, Depois de que coisas? As coisas que vissem, As coisas que são. Depois dessas coisas, Olhei, E eis que estava uma porta aberta no céu, E a primeira voz que, Como de trombeta, Ouvira falar comigo, Diz assim, Sobe aqui, E mostrar-te-ei as coisas, Que depois destas, Devem acontecer. Percebe? Depois de que coisas? Das coisas que vissem, E das coisas que são. E agora, João sobe, É arrebatado no espírito, E eis que um trono, Estava posto no céu, E um assentado, Sobre o trono. Agora ele vai ver, Uma outra cena, Ele vai assistir um outro filme, Mas ele já não está mais, Sentado aqui na terra. Ele está no céu, De camarote, Olhando agora, As coisas que estão acontecendo, Na terra. Aí então, Tudo que, Nos capítulos 4 e 5, O cenário é o céu, Praticamente, né? Depois dos capítulos 6 em diante, O cenário é a terra. Então você não pode, E nem vai conseguir, Pegar qualquer elemento, De apocalipse, Depois do capítulo 4, Depois do capítulo 3, né? A partir do capítulo 4, E querer aplicar a igreja, Porque a igreja já foi tirada daqui. O que sobrou na terra, Será a cristandade, Que é, A igreja, Que não era igreja, Mas era uma meretriz, É uma cristandade sem Cristo, Sobrou a cristandade sem Cristo, E sobraram as nações. E aí, então, Você vai ter apocalipse, Falando, Tudo que vai acontecer aqui na terra. Mas a igreja já está, Como João, De camarote, Assistindo tudo no céu. Então, Você pergunta, Seu sexto selo, Onde que eu vi aqui, Apocalipse 6, Apocalipse 6, 12, 13, Vamos lá, Apocalipse 6, Versículo 12, Havendo aberto o sexto selo, Olhei, Eis que houve um grande tremor de terra, O sol tornou-se negro como saco de silício, E a lua tornou-se como sangue, As estrelas do céu caíram sobre a terra, Como quando a figueira lança de si os seus figos, Seus figos verdes, A balada com o vento forte, E o céu retirou-se como um livro que se enrola, E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, Os reis da terra, Os grandes, Os ricos, Os tribunos, Os poderosos, E todo servo, E todo livre, Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, E diziam aos montes e aos rochedos, Cair sobre nós, Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, E da ira do cordeiro, Por isso é vindo o grande dia da sua ira, E quem poderá subsistir? Bom, Esses que dizem que isso aconteceu no ano de 1780 na Inglaterra, Em 1866 na América do Norte, Eles deviam assinar uma CNN, Que não é aquela que eu conheço, Porque eu não vi noticiado todas essas coisas aqui, Claro que isso não aconteceu de jeito nenhum, De jeito maneira, Essas coisas teriam acontecido, Não é isso, Só na cabeça de quem inventou essa teoria, Sei lá com que propósito, Talvez eu até procure depois saber, A que religião isso estava associado, Mas realmente é mentira, O que disseram sobre isso aí é mentira, Para entender o Apocalipse tem que abrir com as chaves corretas, E entender que o que vem do capítulo 4 em diante, É algo que ainda é futuro, Nada do capítulo 4 em diante aconteceu, Ah, mas a pandemia não é o último selo, Não é um selo nenhum a pandemia, Já teve coisa muito pior nesse mundo, Teve a pandemia lá de 1918, Que matou milhões e milhões de pessoas, Essa é café pequeno perto do que aconteceu em 1918, É que as pessoas não tem informação, Então acredita naqueles pregadores de teorias conspiratórias do YouTube, Que os caras só querem aterrorizar, Porque aterrorizando dá dinheiro, Você sabe disso, Se eu puser lá um vídeo falando assim, Como ser salvo, Conheça Jesus, Uma coisa assim, Não dá ibope, Agora eu pôr uma capa no vídeo, A terra explodindo, Fogo, demônio, Com garfo, Assim e tal, Veja o que está acontecendo no mundo, Ha, ha, Chove, gente, E se o vídeo for monetizado, Aí o cara ganha dinheiro, Então, É preciso ficar esperto, Eu acho que, As pessoas precisam ficar um pouco mais espertas, Não acreditar em qualquer coisa que venha na internet, Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo